Nega, essa é pra você. Nega, 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 de Obaluaê. Nega, nega. Nega, de Obaluaê. Essa nega fez feitiço. Nega, entregou meu nome ao santo. Nega, e agora como faço? Sem essa nega malandro, sei que não posso viver. Nega, 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 de Obaluaê. Nega, nega. Nega, de Obaluaê. Essa nega tá querendo. Nega, querendo me segurar. Nega, perto dela sou criança. Não sei quem é meu santo forte. Nem sei quem é meu orixá. Nega, das thaí. Nega, queira. Nega, libero. Essa nega tá querendo Querendo me segurar Perto dela sou criança Não sei quem é meu santo forte Nem sei quem é meu orixá Nem sei quem é meu ouixá Nem sei quem é meu orixá Nem sei quem é meu ouixá Obrigado.